O cara tá lá de Portugal. É lá de Portugal? É lá, vamos lá. Mano, tá fechado, velho. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sem entender nada. Eu tô tipo, mano... É sério, Luiz? Eu tava no Instagram. Eu tava no Instagram de boa esses dias aí. E aí eu vi uma mensagem. Bem assim. Vi uma mensagem de um cara bem assim. Mano, sou português. Tô aí na tua cidade. Tô viajando. Tô aqui em Curitiba. Vamos marcar de fazer alguma coisa? Aí eu falei assim... Por quê? O cara é português. Falou que tá aqui na minha cidade. Pra gente marcar de fazer alguma coisa. Eu não tô acreditando. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O cara tá lá de Portugal. Lá de Portugal? Não, é bom, mano. Cara, galera... Eu tô tipo, mano... Eu juro que eu tô sem entender nada. O que eu fiz? Falei... Mano, claro! Beleza! Vamos fazer alguma coisa. Olha aqui. Vem aqui pra casa. Não sei. E aí eu respondi ele. E galera... Ele tá vindo pra cá. Eu tô... Mano, eu tô sem entender... Tipo, como que isso foi acontecer, entendeu? O cara lá do outro lado do mundo tá aqui. Eu passei o endereço. Ele tá vindo aqui pra casa e a gente vai fazer alguma coisa. Sei lá. Eu não sei o que a gente vai fazer ainda. Mas, mano... Esse é o vídeo. É isso, mano. Isso é isso. Fala, galera! Tá começando mais um vídeo muito louco que eu tô sem entender, tipo, ainda o que que vai acontecer. É cedo agora. É tipo, mano... É segunda-feira. Segunda-feira. Ontem era domingo. Hoje é segunda. Amanhã é terça. É verdade. É assim que funciona a semana. É segunda-feira. São, acho que, 10 horas da manhã. E tá vindo um inscrito meu lá de Portugal. O cara mora lá em Portugal, mano. O cara mora lá em Portugal. Vocês têm ideia? O cara mora lá em Portugal. Tá aqui na minha cidade, em Curitiba. E a gente vai fazer alguma coisa, mano. A gente vai fazer alguma coisa. Eu quero mostrar. Vou mostrar a cidade pra ele. Eu vou querer mostrar a cidade pra ele. E sei lá, mano. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que ele tá vindo aqui pra casa. Então, acompanha esse vídeo aí. Que eu não sei o que vai dar. Só acompanha. E, mano, tomara que ele seja da hora e massa, né? Tomara que ele seja gente boa. Eu já passei meu endereço pra ele. Ele falou que já pediu Uber. E daqui a pouco ele tá chegando. Então, a gente também vai lá embaixo, lá. Receber ele. Bom, galera. Ele falou que tá chegando já. E eu tô saindo aqui fora aqui. Mas, aparentemente, não chegou ninguém ainda. Eu vou sair por aqui. Porque, mano, eu devia sair por aquela porta ali. Mas eu não tenho portão. Aliás, não tenho portão. Não tenho a chave. Então, eu vou ter que sair por aqui mesmo, mano. Pela porta dos carros. Eita, nois. Beleza, mano. Agora, vamos ficar esperando ele aqui. Quero ver se ele vai chegar, né, mano? Vai chegar. Falou que tava chegando no Uber aí. Vamos ficar esperando aqui, né, mano? Olha lá, galera. Olha lá. Eu acho que é ele, hein? Eu acho que é ele, hein? E aí, meu irmão? Eita, mano. Que esbraço suave de boa, mano. Como é que você tá? Prazer, velho. Tranquilo, mano. Ô, caraca. Eu não acredito, mano. Ô, eu tô sem acreditar, mano. Eu tô sem acreditar. Que, mano, o inscrito meu de Portugal tá aqui. Eu tô, mano, eu tô sem acredito. Mano, vamos entrar aí. Vamos entrar aí. Tá calor hoje. Mas, ó, já tem uma parada de errada já. A gente vinha entrar por esse portão aqui, mas eu não tenho a chave. Vai ter que ser por aquele ali mesmo. Burro! E aí, mano? De boa? O que você tá achando do Brasil aqui, mano? Mano, tá fixe. Tá sentado. Ué? Mano, tá fixe. Tá sentado. Não entendi foi nada. Mano, eu nem sei, mano. Eu falo contigo em português. Ah, mano, é isso aí, isso aí. Eu falo contigo em português. Mano, não sei, mano, eu falo contigo em português ou falo contigo em brasileiro. Mano, é mesmo assim. Então, a gente vai ver, a gente vai ver. Só tá aí o gato só. Bora, fica à vontade. Tranquilo. Onde é que estará o gato? Sei lá, mano, tens de conhecer este gato, mano. Já vi o gato tapete, né? Ya, mano. Olha aí o gajo. Chega aí, chega aí. Olha ali. Ih, mano, o gajo parece que tá aprendado. Mas não tá, mano. Tá com um boi da medo. Oh, mas ele reageou bem contigo, até, né? Também tens um desse. Ya, mano, ya, ya. Por acaso, eu uso este aqui pra editar e aquele ali pra fazer algumas outras xenas. Mano, como eu falei pra vocês, eu tô meio que sem entender nada. Eu quero saber, na verdade, o que você tá achando do Brasil. Senta aí, mano. Senta aí, senta aí. Senta aí. Quer se falar como? Mano, não sei, não sei, tá ligado? Só fala. Vai, então. Portugal, Brasil... Pode ser, mano. O quê? O que que estás achando do Brasil? O quê? Pode ser o quê? Não, pode ser. Não entendi nada. O que que estás achando do Brasil? Mano, tô curtindo bem. É? É a tua primeira vez aqui, não? É a segunda, segunda. Segunda vez. E por que Curitiba, mano? Por que aqui, Curitiba? Mano, eu tenho aqui família e é mais fácil eu vir daqui pra todo lado. Ok. Mano, que louco, mano. Que louco. Mano, eu tô, tipo... É porque você me mandou mensagem lá no Instagram... Ah, já foi há mais tempo, já foi há o quê? Quase um ano? Já foi há muito tempo mesmo. Falando que, tipo, vinha pra cá e tal. Só que, mano, beleza. Eu nem sabia se vinha ainda. É, então. Ah, eu nem sabia. E eu também fiquei, tipo, mano... Beleza. O cara falou que vem, é que, tipo, já outras pessoas falaram que vinha também. Mas, tipo, não, tá ligado? Não. E aí, do nada, você fala, mano, tô aqui, vamos fazer alguma coisa. Aí eu fiquei, mano, eu não tô acreditando, tá ligado? Vamos fazer alguma coisa? Bora, mano. Mano, o problema é que, tipo, assim, ó, aqui perto não tem, tipo, muita coisa, tipo... Uma hora depois... É... Eu falei pra você, você conhece o Barigui? Não conhece o Barigui ainda. O Barigui é um parque muito top aqui. A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, talvez final de semana, eu não sei. Mas, mano, aqui perto tem, tipo, kart, mano. Se você curte de kart, a gente vai. Não, então fechou, mano. Então a gente vai andar de kart com escrito de Portugal, tá ligado, mano? Eu não tô... Ah, é, é. Mano, sério, sério. Eu tô falando sério, mano. Eu não tô acreditando que, tipo, esse negócio aqui tá acontecendo. Eu vou colocar uma roupa e a gente vai andar de kart, fechou? Mano, vou ter que fazer uma corrida com você aí pra gente ver. Não, vai perder, né? Ah, vou perder. Não, vai, não. Esse gajo que eu pego de kart. Mano, eu gosto muito de carro, eu gosto muito de carro. Eu acho que, tipo, dá pra ver que eu gosto muito de carro. Sempre tô falando de carro, sei lá, mano. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Fechou. Record da pista, né? Ah, vai bater o record da pista, então. Eu? Não. Batemos os dois, então. Então vamos, os dois, os dois, os dois vão bater. Os dois vão bater, então. Tá super. Partiu o kart, então? Partiu o kart, então. Galera, partiu o kart. Aquela corridinha. Bora lá. Já chegou o nosso Uber. A gente vai de Uber mesmo. Bora? Vai na frente. Ah, mano, tem que fechar o portão, velho. Tô vacilando. Aí, fechou, fechou, fechou. Opa, tudo bem? Com licença. Ai, ai. Certo? Tudo certo. Dia bom, né? É, cara. É, pra dirigir, pra dirigir não tá muito bom, né? Mano, o nosso Uber tá indo embora. A gente ficou aqui na porta aqui, mano. Kart Indoor. Mano, tá fechado, velho. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mano, tá fechado, velho. Fechado, fechado. Tá fechado, tá aí. Mano, eu não tô acreditando que a gente veio pra cá. A gente veio pra cá, pra andar de... Tem um cachorro ali dentro de cima. Tá lá no chino. Tá me irritando. Mano, eu não tô acreditando, velho. Isso aqui tá fechado, mano. Olha aqui, olha aqui. Mano. Eu não tô acreditando nisso. Que rolê falhado, mano. A gente pagou Uber pra vir até aqui. E isso aqui tá fechado. Sei lá, queres fazer o quê? Tem um sapato no chão aqui, tá ligado? Eu não tô entendendo é nada. Eu falei pra vocês que isso aqui não ia ser... Não ia dar boa. Na verdade, eu nem falei que não ia dar boa. Mas que ia ser um negócio totalmente aleatório. E tá sendo totalmente aleatório. Tão aleatório que já tá dando errado. São 11 horas e a gente se vê. Mano, não sei, mano. Não sei. Aqui em cima aqui uma cena de... Cachorros quentes e... Mano, eu não tô com fome. Eu também não, mano. Eu também não tô com fome, mano. Mas sei lá, velho. Nossa, mano. Eu não tô acreditando. Tá dando tudo errado. Será que dá pra dois aí ou não? Dá até um chão. Eita, deixa eu pegar aqui. Pera aí, pera aí. Mas será que dá pra dois ou não? Só pra um. Pera aí, pera aí. Não, beleza. Vai, 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 vai. Não, fechou. Não, divide um pouquinho aqui já era. Mais de meio, meu. Não, fechou. Mano, cuidado com o meu caldo de cana aqui no chão, hein. Segura ele aí. Não, segura aí, segura aí. Como é que a gente tá vindo aqui pra pedir um caldo de cana? E o cara falou... A gente é em dois, eu acho. Um. O cara falou que só tem um caldo de cana. Mas aí no final deu certo. A gente conseguiu, tipo... Pode colocar um pouco do meu aí, mano. Pode colocar um pouco do meu aí. Mas eu achei engraçado, mano. Tipo, a gente é em dois e falou... Só tem um caldo de cana só. Aí eu falei, mano... A gente vai ter que dividir o caldo de cana ainda, velho. Mano, mais aleatório que isso aqui tá impossível hoje, mano. Na moral. Vai ver que vai vir mais uma cena ainda que vai se tolar a mesma cena. Vai ter mais uma parada que vai ser, tipo, totalmente aleatória ainda. Não, vai. Certeza, certeza. Vocês estão preparados? Então, aqui vai. Galera, se liga neste campo de futebol que tá aqui na minha frente. Que coisa top. Nossa, deu uma vontade de jogar um futebol agora. Inclusive, eu quase desisti de fazer esse vídeo. As coisas não deram nada certo. Eu e o Zé, a gente tentou gravar um vídeo muito bom pra vocês. Um vídeo que, inclusive, ia ficar muito top. Eu tenho certeza. Se as coisas tivessem dado certo. Mas, como vocês viram aí, nada deu certo. A gente tentou ir andar de kart. Não. A gente tentou tomar um caldo de cana. E noito. Mas, também não deu certo. Eu, por momentos, pensei. Não, já chega. Eu não vou postar esse vídeo. Depois desse dia que eu e o Zé, a gente tentou gravar, a gente tentou gravar inúmeras outras vezes. A gente tentou gravar muitas vezes. Vocês não têm ideia. Porém, o Zé teve que voltar pra Portugal e eu acabei ficando no Brasil, não é? E olha que a gente tava fazendo um vídeo muito legal, cara. A gente tava fazendo um vídeo muito legal. Então, como eu e o Zé, a gente ficou bem amigos, a gente ficou bastante amigo. Inclusive, cara, quando eu for pra Portugal, eu tenho que encontrar o Zé. Tipo, eu tenho que encontrar o Zé. Porque ele é um cara muito gente boa. E como a gente ficou muito amigo, eu falei pro Zé. Zé, faz o seguinte. Manda um vídeo pra mim. Daí onde você tá. Porque o Zé parece que já viajou. Já foi pra Paris. Pois é. Paris. Ele foi pra Paris e eu pedi pra ele mandar um vídeo de lá de como é que foi a experiência dele no Brasil, a aventura dele no Brasil. Porque eu tenho certeza que foi muito legal. E como foi me conhecer. Então, Zé, agora é com você, meu mano. Como é que é, pessoal? Que assiste aí o meu puto Juan. Já, eu pedi-me pra vir aqui fazer um vídeo porque nós começámos a gravar um vídeo quando eu tava no Brasil. Mas... Já, não deu pra acabar esse vídeo. Eu vou-vos explicar mais ou menos a história de como é que eu o conheci. Eu vi um vídeo dele no YouTube. Estava a ver vídeos na TV. E tipo, do nada, começou a dar um vídeo dele. Comecei a ver, curti. Depois fui ver. Eu pensava que eu tava a ver um vídeo de um gajo com boeda subscritores. Mas não. Depois eu fui ver. O gajo tinha mil, dois mil inscritos no YouTube. Já, mandei mensagem ao gajo no Instagram. Tipo, a dizer-lhe isso. Já, ele disse pra marcarmos alguma cena quando eu chegasse lá. E eu, por acaso, ia pra mesma cidade onde ele mora. de Curitiba. Mas cheguei lá. Fiquei lá uns tempos. Depois eu mandei mensagem. Já, estou aqui. Depois eu lembrei. Porque ele também não lançava vídeos ao bem do tempo. Já, mas ele agora tá a mandar vídeos fixos. Então, continuei esse, meu gajo. Já, basicamente foi isso. Vivemos juntos boeda vezes. Fizemos grande amizade. O gajo é altamente. Curti o boeda do Brasil. Boeda o conhecer. Gente boa pra c******. Já, e sigam aí o meu puto. E... Temos juntos.